E aí, rapaziada, como é que cês tão, né? Cês tão bons demais? Um pouquinho. Quem sabe, né? Galera, eu tô suando, tá? Mano, é... Cara, eu tô aqui no início pra pedir a colaboração de todos, deixando o like, galera. Ó, o moleque que tava caladão lá, tava me chamando. Galera, se você assistir o vídeo até o final, você vai ver que no final eu falo uma palavra-chave, tá bom? Então assiste, galera, até o final pra você saber essa palavra-chave, cara. E você comentar, né? E vai aqui, tipo, eu te dei um presente depois, né, galera? Então, mano, tamo juntas, rapaziada. Fica com Deus, mano. Fica com o vídeo aí também, né, cara? Galera, bora bater uma meta nesse vídeo, mano? Sempre que eu peço uma meta de 5 mil likes, vocês batem. Será que se eu pedir uma meta de 7 mil likes, galera, 7 mil likes, vocês batem, mano? Será, velho? Eu acho que sim, porque vocês é mito, galera. Toda meta que eu peço, mano, tá batendo no canal, porque você está fera demais no like, mano. Então, cara, já deixa o dedo com o pé, com a mão, com a cabeça, com tudo que você puder, tá? Então, galera, vamos lá, mano. É sua hora agora, tá pra deixar o like. Bora tentar bater 7 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo pegar, galera, 7 mil likes, Eu escolho uma pessoa que comentou aí a palavra-chave, né, que eu falei, pra dar presente aí pra vocês, tá, galera? Então assistam até o final, não se esqueçam, tá? Tamo junto, rapaziada. Fica com o vídeo aí, mano. É nóis e fui! Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem, cara. Quem é você? Você é minha esposa? Eu ouro pra tudo. Que delícia! Que delícia! Oi! Eu esqueci e pulou. Ah, já era. Bora, 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 bora. Quê? Não, não. Alguém? Porra, bora, cair em Bimazaki. Bimazaki é melhor. É o quê? É o quê, mano? Ô, meu amigo. Tá, é bebe, é desgraça. O quê? Tá, é bebe, é fila da p... Que delícia, cara! Não, mas a gente tem que alugar. Porra, velho, o cara tá aí, bebe. Só pode, ele tá apagando o bloquete. Não é mentirando, hein? Tá apagando o bloquete aí, pô? O cara não vai te apagar, não. Amigo, eu só tenho... 15... Aí, ó. Aí, ó. Eu vou matê-los! Eu matei-los! Passar a calda deles aí! Eu, eu sou muito gostoso! Oi! Amigo! Quando... Ô, nossa! Nossa! Falta que é pute pacarado! Nossa, eu rei de mole! Boa, seu bute! Oi! Tua... Raba! Fala, Kate, desgrama Quero Quero, quero, Kate Maluco chato, velho Vem, vem, eu quero matar Teu, teu rabo Hum, que delícia Tá cochilando o bocadinho, meu irmão Que delícia, cara Essa cor que é a melhor Essa cor que é a melhor Ai Vagabundo Que massa de cara, meu irmão O bicho é feio demais Hum Ah, que delícia, cara Ô, cara Amigo 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 Amiguinho Por que você quer cair em Brasília? Você tem quantos anos? Eu tenho 15 e você Ô, cara Eu acabei de chegar da balada, né Tem um cara aqui Tem um cara aqui comigo, hein Aqui Não tem ninguém Desculpa Pela voz, tá? Eu acabei de chegar da balada Tá bom? Tá bom, cara? Já deitei o meu Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá não Amigo Quantos você já matou? Tem um lança aqui, ó Sabe jogar de lança Lança? Lança aquele Aquele lá? Do Que vende por aí Pela rua? Ótimo Essa granada É qual lança, cara? É aquele que vende na rua? Vai pegar Que você tá muito doido Amigo Eu Já falei pra você Eu acabei De chegar da balada Cara Cadê o lança? Aquele lá Aquele lá Aquele lá de cheirar Cadê o lança de cheirar? Ó, tô direto do lança, hein Cadê o lança de cheirar? Aquele lá bom Aquele bom Lá Ó aqui o lança Lança do bom Mas Esse lança aqui É tirar? É? Amigo Isso é Que jogo é esse? Você tá muito doido, hein Doido? Eu não tô doido, não É minha avó Que tá do meu lado Tá fumando mela? Não, cara Eu não fumo isso Eu uso o quê? Eu não uso isso, cara Eu já te falei Eu uso o quê? Quê? Eu uso o quê? Eu não uso nada Eu sou o menino direito Não, menino direito Sou o menino direito Amigo Amigo Eu tenho apenas Quinze anos Sabe? É que Eu fui pra balada Meus amigos Você sabe como é amigo, certo? Aí Tem esse negócio aí Aí você ficou muito doido É Mas Não é de maconha não, tá? É de É de É daquela guaraná lá A guaraná não é ruim não É uma delícia Eu queria beber mais Mas eles não deixaram Aqueles Aqueles É ruela Você tem aí na sua casa? O quê? Aquela guaraná Dos baile? Tem Tem Onde tu mora? Eu Aonde tu mora? Eu gostei muito Daquela guaraná Moro na favela dos coelhos Ó Eu joguei uma granela aqui Eu vi um zero Eu vi um zero Eu vi um zero Eu vi um zero Aonde? Eu Já Descabeu Tem outro aí Tem outro aí na frente Amigo Eu jogo bem Jogo Assim, né? Tem um gelo aí pra mim Tenho nada aqui Só tem um gelo aí Teu tempo Eu Qual gelo? Aquele dos baile? Ou esse daqui? Amigo Eu vou ter que sair da partida Tá? Então Dropa tudo Cara Eu tô brincando Eu não vou sair da partida Ô cara Eu tô brincando Tá? É um vídeo Que eu tô fazendo Pro YouTube É? É Posso postar? Você tem canal? Tem um canal 182 mil inscritos Cara Sério? Sério? Depois pesquisa Sloop SL0P Cara Tá lá Posso postar o vídeo? Pode postar Obrigadão, mano Você é mito, cara Eu vou terminar aqui A gravação Que nós joga o resto, tá? Seu lindo Só não posso morrer Pro vídeo não ficar feio Tem que ser boia Vai Tchau 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 Tchau